O Senado Federal decide na sessão de hoje se a presidenta Dilma Rousseff deve ou não ser afastada do cargo por até 180 dias no processo de impeachment. A sessão começou pela manhã com a inscrição dos senadores. Veja na reportagem de Daniela Almeida. A sessão do Senado Federal para a votação sobre o parecer pela admissibilidade do processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff começou por volta de 10 horas da manhã. Peço aos senadores que venham ao plenário. Ao todo, 68 dos 81 senadores se inscreveram para falar no plenário. Cada um tem 15 minutos para se manifestar. Inicialmente, o presidente do Senado Federal, Renan Calheiros, negou os pedidos de suspensão da votação e rejeitou as cinco questões de ordem levantadas pelos parlamentares que compõem a base aliada do governo. Entre as cinco questões rejeitadas estava o pedido de suspensão do processo até que o Tribunal de Contas da União analise as contas da presidenta Dilma Rousseff. Nós precisamos contar com a mobilização popular. Nós precisamos mostrar ao povo brasileiro, tecnicamente, juridicamente e politicamente, o que é que está acontecendo. Por que a presidente está sendo retirada? Não que tenha cometido qualquer crime de responsabilidade, porque eu nunca vi isso na minha vida. Isso aqui se transformou num colégio eleitoral de exceção, porque o mesmo acusador é o relator, gente. Isso não existe em lugar nenhum, não existe em tribunal nenhum, muito menos no parlamento que se diz democrático. Se aprovado, os senadores da base aliada prometem recorrer da decisão em todas as instâncias possíveis. Nessa semana, o presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos teve aqui no Brasil, teve num depoimento do Senado Federal, mostrando outros casos em que ele anulou o julgamento de juízes do Peru, juízes que sofreram impeachment, porque os partidos encaminharam votação e porque não houve imparcialidade. Nós vamos reconhecer, nós vamos desmoralizar esse golpe, porque isso aqui é golpe no mundo inteiro. E nós queremos também um tribunal de acompanhamento aprovado hoje, um tribunal internacional de acompanhamento. Para o senador petista Jorge Viana, se a decisão for pelo afastamento, será cometida uma injustiça com a presidenta Dilma, tal qual ocorreu com outros ex-presidentes da República. A lei é ultrapassada, é do século passado. É uma vergonha isso, você ter um afastamento de alguém, como a lógica é essa, não dá para esconder, o afastamento de alguém, por maioria simples do plenário do Senado, alguém que teve 54 milhões de votos. Nós estamos, hoje sim, brincando de democracia. É muito grave o momento que nós estamos vivendo. Com esse afastamento, vão estar empurrando a presidenta Dilma para se associar com Getúlio Vargas, João Goulart, Juscelino Kubitschek, que foram as figuras, os grandes brasileiros que foram vitimados pela intolerância, pelos que não respeitam as regras da democracia. A presidenta Dilma vai fazer parte da história, só que ela é a primeira mulher a presidir o país e não consegue levar adiante seu mandato. Entre os senadores, há quem defenda também a realização de novas eleições majoritárias ainda este ano. Para isso, o vice-presidente da República também precisaria ser afastado do cargo. O senador Randolfo Rodrigues aponta ainda irregularidades na condução do processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. É um processo com enormes vícios. Obviamente, o início do processo de impeachment ocorreu por parte de uma vindita, de uma vingança por parte do senhor Eduardo Cunha, em função da maioria da bancada do Partido dos Trabalhadores, votar pelo seu afastamento no Conselho de Ética. É um processo que tem vícios e enormes contradições. Não consigo entender por que hoje a presidenta da República será afastada do seu cargo por seis decretos de suplementação e por mobilizações nos chamados bancos públicos e o vice-presidente da República, que teve nove decretos de suplementação, não está respondendo pelo mesmo crime. Esta contradição é gritante. Aliás, se hoje consolidado o afastamento da presidente da República, deveria, por coerência, o Congresso Nacional iniciar o processo de impedimento do vice-presidente da República pelas mesmas razões. Legenda Adriana Zanotto